Sim, galera, faltam 3 minutos pra começar, cara, agora é 11h57, a primeira pessoa a me ligar aqui no Telegram vai ganhar Os caras ficam ligando essa da hora, cara, agora não, cara, falta 3 minutos, meu queridão, calma o coração Eu estou sentindo uma treta A primeira pessoa a me ligar no Telegram aqui lá no meu grupo, galerinha, se você também quer participar, é só entrar A primeira pessoa a entrar lá no meu grupo e me ligar aqui 11h, cara, hoje tá tendo um evento lá no meu grupo e me ligar 11h Vai ganhar aqui, então para de me ligar agora, caramba, não deu hora ainda não Deixa eu explicar, a primeira pessoa a me ligar, que eu estou fazendo um evento aqui no meu Telegram A primeira pessoa a me ligar vai ganhar aqui então de banca, cara, sim Eu não vou atender, quem vai estar na voz que vai me atender, eu não sei, só sei que ainda não deu 11h Não deu 11h ainda, ainda não deu 11h, deu 11h Caramba, quem tá na linha, caramba, tá tudo bugado, cara Alô, quem tá na linha, quem tá na linha, opa, um ganhou aqui, cara, bugou tudo no PC, a galera viu Então você foi o ganhador de hoje, cara, fala aí pra galera Valeu, é nóis, e aí galera, beleza? Sou o ganhador aí, o Neilson Como tá o coração, cara, como tá o coração você ter ganhado aí? Partiu e partiu aqui Cara, meu Telegram, galera, meu Telegram tá tudo bugado, cara Eu não consigo passar a minha tela pro cara agora, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, cara Então vamos lá, cara, é o seguinte, ó Quando você falar gol, eu vou colocar aqui o cronômetro E vai começar a contar os minutos aqui Você tem 10 minutos, você pode me falar como você quer jogar, entendeu? Você vai falar, ó, quero desse jeito E vai começar a partida e tu vai me passando a carro e eu vou jogando aqui pra você Se sua banca chegar em 1.500 reais em menos de 10 minutos Você ganha os 1.500 reais e vai cair na sua conta direto, meu parceiro Você passa o seu peso aqui direto na conta Eu posso iniciar aqui então, já vai começar? Ih, começou, meu parceiro, já vai lá, já passa a carro Como que você quer? Tá vendo a tela aí, gente, certinho aí? Tá vendo a tela? Tô, tô vendo Começou, vamos lá, como que você quer? Quantos de bet? Bet de 1 real Bet de 1 real, bet de 1 real Vamos lá, bet de 1 real Vai, Rocha Só girar, só girar Gol Só girar, vai, girar Só girar, então bora Bet de 1 real, ele quer que só gira, galera Vamos ver o que vai dar aí, ó Só girar Cadê a carta? Eu vou mandar a carta aí, Tigrão O cara tem que ganhar a carta aqui, caramba O cara vai ser... Meu amigo, já vai dar um minuto já aqui, ó Bora Pede a carta pro Tigrão, meu parceiro Pede a carta, senão ele não lança não Pede a carta Bora, Tigrão Bora, Tigrão Lança a carta pro cara, caramba O cara ganhou, o cara tem que levar o prêmio pra casa Porque a bet de 1 real Será que esse cara vai conseguir 10 minutos? Ah, velho Bora, meu parceiro Tem que arrochar, meu parceiro Bora, Tigrão Já lança a carta aí, arrocha Arrocha Já passou as 10 jogadas, já? Passou as 10? Já passou? Não, tá Vai passar agora Vai 3 giradinhas Vai 3 giradinhas Bora Vai, vai, Tigrão Ai, não deu? Ai, deu Deu, 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 deu E agora? Deu o quê? Deu as 10 giradas Deu as 10, né? Deu Agora tu bota Agora tu bota 50 jogadas de Não, é 50 jogadas de 10 reais Tá bet de 10? É, bet de 10 50 jogadas No automático Seu modo turbo? É, no automático É, no automático Modo turbo Galera, 10 de bet, galera 50 giradas Agora vai Tem que dar certo aqui, meu parceiro Tem que dar certo aqui, meu parceiro Vamos ver Tá bet de 10 Meu parceiro A banca tá derretendo Vai, Tigrão Bora, Tigrão Cadê o pente dourado, meu parceiro? Cadê o pente? Eu vou ter que abençoar Esse cara aqui agora Vamos passar um pente dourado Bora Bora, meu parceiro Joga a carta, Tigrão Faz a boa pro cara, caramba Vamos, Tigrão Meu amigo Caramba, cara Bet de 10 50 giradas Meu amigo Olha, olha Eu também arriscava, cara Eu acho que vai dar Eu tenho certeza que vai dar bom aí, cara Pelo menos a cartinha Ele tem que jogar Não é possível, cara Vamos lá Cadê a carta? Se não é bom aí Pô, velho Se não jogar a carta Aí vai ser complicado pro cara Dois minutos já de jogada O Tigrão não mandou nada pro cara Pô, aí complica, Tigrão Na moral, Tigrão Na moral Faz a boa pro cara aí, Tigrão Faz a boa, cara Tá quase acabando a girada Tigrão, na moral E aí, meu parceiro? O Tigrão não vai te ajudar, não? Epa Epa, epa, epa Nossa, velho Se conectasse ali, cara Caramba, a gente trolou, velho Ó, tentou jogar Aumenta pra 15 Aumenta pra 15 Deixa eu baixar Deixa eu baixar Drubar pra 15 agora Vamos lá Aumenta pra 15 aí É Quanta girada? Trinta jogada aí Trinta? Trinta, bota trinta Bora, bora lá, galera Bet de 15 O cara tá metendo no doido Trinta girada Bora, meu parceiro Bora, meu parceiro Ih, Tigrão Faz a boa pro cara aí, Tigrão Faz a boa pro cara aí, Tigrão Que isso, Tigrão? Ó, Tigrão Só tem uma carta aí, Tigrão Ó, louco, Tigrão Ó, louco, Tigrão Aí Pera aí que não vai soltar Aí Aí é comprimento Ó, tá dando conectada, cara Manda carta, Tigrão Manda carta pro cara aí, na moral Caramba, velho Ô, Tigrão Ah, velho Que isso, cara Não Faz isso não, Tigrão Tigrão tá vacilando Tigrão tá vacilando Não vou Tá vacilou agora Agora eu acho que vai na última, cara Vai na última Vai, cara Mas na última tem que dar certo Não é possível Não, não é possível Na última, Tig Na última Cara, nenhuma conexão, cara Nenhuma conexão, velho Ó lá Tentou jogar e não jogou Ah O parceiro E aí E aí Tá 27 27 27 Dá pra tentar Alguma coisa, cara Eu posso tentar te ajudar Nessa última aqui, cara Eu vou tentar Alavancar pra você Posso tentar, cara Eu não Tenho que fazer a boa pra ele Eu posso tentar Tenta aí, tenta aí Galera, vamos lá, cara Cara, o cara Quintão de banca Ele entrou com a bet de 10 Foi o maior erro que você fez, meu amigo Você podia ter entrado Com a bet Com a banca de 500 Uma betzinha de 4,50, meu parceiro Se ele tivesse colocado com o modo turbo E entrasse com 10 girareio no modo automático Você teria pegado a carta E você teria forrado pra caramba Mas, amor Eu, como eu não podia ter ajudado, hein, galera Eu não podia ter ajudado ele de começo, cara Mas se ele tivesse feito isso aqui Ele tinha forrado já de começo, cara Cara, como eu sou bom Como eu sou bom Eu vou te dar uma moralzinha aí, cara Eu vou te dar uma moralzinha aí Eu vou te dar mais uma chance, cara Mais uma chance pra você, entendeu? Ó Entendi Eu vou te dar mais uma chance aí, entendeu? Dessa vez, cara Dessa vez Eu vou te dar a cauda da estratégia Pode ser? Ó Pode ser Você tem aí, ó Mais 5 minutos Mais 5 minutos Eu vou pausar o tempo aqui E vou recarregar aqui na conta aqui, entendeu? Entendi Galera, agora chegamos aqui no Tigrão, cara E de primeiro o cara quebrou a banca, viu? Eu fiquei com dor dele que eu sou humilde Só que esse vídeo não vai passar assim, não, cara Não vou deixar, entendeu, mano? Ó O que que não vai fazer aqui agora? Né, eu recariguei mais quentinho Ele coloquei mais quentinho, né? O cara concordou, né? E não vai fazer o seguinte E agora vai seguir minha calma, ó Eu vou fazer a estratégia aqui Que eu sempre uso, cara Que é uma estratégia muito boa Que não vai alavancar essa banca De primeira, cara Tu já vai entrar com a betzinha de 4,50 Estralando Tu vai entrar com 10 giradinhas No modo automático, meu parceiro Aqui é, forra É estratégia braba Ó, seja o de primeiro O cara entrou ali Tentou fazer com a betzinha de 10 Ele não conseguiu forrar, cara Ele quebrou a banca Aí um monte de vocês Só que não tem estratégia Agora vai alavancar a banca Pra esse cara E deixa eu colocar o cronômetro aqui Que ele tem apenas 5 minutos Você pode dar opinião também, tá? Que você tem 5 minutinhos aí, ó Você pode dar opinião aí também, ó Vamos lá, ó Pode passar a calma aí Pode deixar aí Vamos lá 30 giradona aqui Ele pega a carta, galera Vai, tigrão Manda a carta, tigrão Bora, tigrão Bora, tigrão Tem que mandar a carta Ele tem 5 minutos aqui Tem 5 minutos pra alavancar, banca Se não alavancar já era, meu parceiro É vral É vral, meu parceiro Bora Bora, meu parceiro Bora, tigrão Faz a boa, tigre Faz a boa, tigre Faz a boa Vamos, tigrão Caramba, cara Eu tô tentando ajudar ele Na segunda vez Eu tô tentando ajudar ele aqui, galera Eu tô tentando ajudar ele O tigrão tá O tigrão tá dormindo, cara Aí o tigrão é na parte do tigrão Agora ela vai tentar arriscar aqui, ó Petezinha de 20 Ser o modo turbo E girar só normal, cara Só normal Entendeu? Só normalzinho Aqui, meu parceiro Tu forra Ó, vamos lá Se não forrar, já era Aí quebrou com ele Ó, vamos lá, ó Vamos lá, meu parceiro Bora Tem que ser sem medo, meu parceiro Sem medo Sem medo Bora, tigrão Bora, tigrão Por favor, tigrão Fora, danado Joga a carta aí, tigrão Joga a carta Vamos, tigre Vamos Vamos, tigre Aqui tem que ser sem medo, meu parceiro Sem medo Tu vai pegar a carta Só na maciota, ó É tchau, ó É tchau, ó Bora, tigrinho Bora, tigrinho Manda cartinha, tigrinho Nossa, velho Cara, se ele não mandar a cartinha aí Aí tu tá sem sorte O que que você comeu hoje, meu parceiro? Não é não Você comeu o quê? Rapaz Eu comi foi nada Esperando dar 11 horas Acho que foi por isso Rapaz Aí tu quebra Ó lá Jogou Boa, tigrão Conecta pro cara, tigrão Conecta, tigrão Vai, tigrão É isso Vai, tigrão Conecta, tigre Conecta A última A última A última Boa, tigrão Olha lá, meu parceiro Respeita Forrou quase Forrou quase 600 conto Falta pouco Você tem exatamente 4 minutos Bora, tigrão Bora, tigrão Bora, vai, vai Vamos continuar Vamos continuar Bora, vai jogando a cartinha, tigrão Vamos só na maciota Só na maciota, vai Só na maciota Faz a bola pro cara aí, tigre Faz a bola pro cara aí Conecta, tigrão Conecta Olha, tentou jogar de novo, cara Rapaz, ele vai jogar, rapaz Ele vai jogar Vamos, tigrinho Vamos Faz a bola Faz a bola pro cara, velho Na moral Faz a bola pro cara Joga Joga, tigrinho Vai Vai, tigrinho Vai, tigrinho Caramba, velho Aí tá gravando tudo certinho Vamos É agora, tigrão Eita, meu parceiro Cara, você quer tentar riscar mais? O que você quer fazer? Você tem aqui 3 minutos Ou você tenta riscar com as bets altas E tentar alguma coisa Ou tu vai sair com nada O que você quer fazer? Bora caber de 35 estralando então, galera Ó, 35 estralando Vamos girar só normal Aqui tem que Purar porque o tempo tá acabando Ele tem 3 minutos, ó Tentou jogar Vamos, tigrão Vamos Faz a bola pro cara, tigrão Cara, aqui é Depender da sorte dele, galera Ele tá girando só na maciota Vamos lá, ó Vamos lá Bora, tigre Bora Aqui é tudo ou nada, meu parceiro É tudo ou nada Se ele jogar Ó, tem 2 minutos Bora, tigre Tem apenas 2 minutos, cara Será que vai dar, meu parceiro? Será que ele consegue na última? Será que vai ser a época? Eu não sei, cara Ai, ai, ai Vamos, tigre Vamos, tigre Vamos É agora, tigrão Vai, tigrinho Bora, tigrinho Vai na última Na última Ajuda o cara, tigre Ajuda o cara, tigre Ah, meu parceiro Vamos Vamos, tigre Que é isso A última, cara E agora, hein E agora, hein Falta 1 minuto Falta 1 minuto, cara Será que vai, cara? Será que ele vai? Espero que sim Ah, velho Aí complicou, velho Aí complicou demais, meu parceiro Meu parceiro Você teve 2 chances, cara 2 chances, cara 2 chances E não tem o que fazer, cara E aí, o que você tem a dizer? É a sorte, né, cara? É a sorte Falta de sorte mesmo, né? Fazer o quê? Tem que tentar na próxima aí, cara Mas O bom é que você Você conseguiu ligar primeiro, cara O ruim é que você não ganhou, cara O ruim é que você não ganhou Se fosse pelo menos Pra ganhar quem ligasse primeiro Era bom, né? Aí tinha dado certo É, cara E tentar na próxima, né, cara? Pra você tentar nas próximas ainda aí É pra você que eu ia ganhar, mano É, cara Infelizmente, galera Infelizmente Hoje o Tigrinho tá de cara bom com ele, cara Tem que tentar na próxima, cara Eu não sei o que aconteceu Porque Ele jogou a carta Se jogasse a carta vermelha Ele já tava forrado Teve 10 minutos Mas não ganhou Então é isso, né, meu parceiro Infelizmente é isso, né, cara? Tem que a gente fazer mais, né, cara? Aí quebrou a banca, foi? Quebrou a banca Aí tem o que fazer, meu parceiro Não tem o que fazer Então repostar mesmo assim Pra ver aqui É, eu tenho que postar assim mesmo, cara Tenho o que fazer, cara Não tenho o que fazer aí Né, não tenho o que fazer Mas por ter ligado, cara Por você ter ligado aí Por ser primeiro Eu vou te recompensar Com 100 conto, cara Com 100 conto Obrigado, viu, mano? O que você acha aí? O que você acha? Você acha que é da hora? Da hora, cara Então é isso, galera Ó, vou ficando por aqui Parabéns, meu parceiro Não consigo ligar primeiro Ganhou a banca Ganhou a segunda chance Não ganhou mais Por ele ter ligado pro primeiro, cara Vou dar 100zão pra ele, cara 100zão pra ele Pro cara ficar feliz Não tem problema Quebrou a banca Mostra a realidade Pra galera Não tenho o que fazer Eu ficando por aqui Até a próxima Valeu E foi, galera